Esse é um Hot Rod baseado num Ford T1929 e olha que carro fantástico, hoje o vídeo vai ser divertido. Já aqui na frente já dá pra sacar que é um carro bem único, a gente tem aqui suspensão suicida como era a suspensão da época. E você já deve estar curioso pra saber que motor é esse todo exposto, olha que coisa mais linda. Bom, já que é um modelo baseado em um Ford, temos um motor de Ford aqui também, um motor de Ford Galaxy. É um V8, que tinha que ser né, afinal de contas é um Hot Rod de 190 cavalos e 37 quilos de torque a 2.400 giros. E saindo aqui do motorzão, a gente tem esse lindo escapamento de inox, todo customizado, feito aqui na cidade de São José dos Campos. E olha que coisa mais linda, tem que tomar cuidado na hora que você vai entrar e sair do carro pra não se queimar aqui, o bagulho é quente aqui. E nós temos aqui um conjunto de rodas de 15 polegadas, tá lá 4 aqui na frente e 7 aqui atrás. E olha só a diferença, aqui é um pneu de caminhonete, olha que visual parrudo ficou, muito bonito né. E olha até onde vem o escapamento, tem que tomar muito cuidado pra entrar. Aqui não tem porta também né, você precisa pular pra dirigir, mas calma que eu já vou mostrar lá dentro. E se de frente ele é bonito, de traseira ele é mais bonito ainda né. Aqui a gente tem o tanque de combustível da máquina. Temos freio a disco nas 4 rodas do Opala. A suspensão utiliza os braços Hairpin, que era da época. E a gente tem farolzinho aqui de Jeep. A gente tem também aqui os amortecedores modelo Callover. E aqui o quadro do para-brisa também customizado em inox, foi feito sob medida e ficou lindo né. E aqui no motor a gente tem um carburador Holley B-Jet. Chegamos aqui no interior, o interior é todo customizado né. Tudo com couro aqui, um couro bem legal, bem bacana, muito bonito. Temos aqui o volantezinho com emblema Ford, afinal de contas é feito em cima do modelo Ford. Temos as pedaleiras aqui do Opala. Temos o câmbio aqui manual de 3 marchas também do Galaxy. Chave de seta importada. Os instrumentos aqui são da marca Cronomac, muito bonito mesmo. O painel do carro né, da mesma cor de fora, ficou muito show de bola. Temos aqui a partida com a chave também da Ford. A bateria que fica bem escondidinha aqui para ficar o mais clean possível. Esse é um carro Build for Speed, como já diz a música do Stray Cats. E você tem uma posição de dirigir aqui bem confortável assim, para quem gosta de correr né. Então a gente está aqui bem próximo tudo, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito engraçada né. Porque você está bem socado no chão. Você tem a sensação mais de um kart do que de um carro. Fora que você está vendo o motorzão V8 aqui na sua frente. É muito divertido dirigir assim. Bom, e eu estou ligado que vocês estão loucos para dar um rolê comigo né. Eu sei que eu estou, então vamos enfiar aqui a chavinha e dar a partida e dar um rolê. Da hora hein. É isso aí galera. Estamos aqui dirigindo o Hot Rod. Na verdade, não sei se vocês vão me escutar, porque a cabine é aberta e o motor faz muito barulho. Eu vou deixar vocês só com barulho por enquanto. É muito divertido, cara. Legal. É muito divertido. É muito forte. Galera, o carro é muito forte. Eu coloquei em ponto morto agora para conseguir falar. É uma delícia de dirigir galera. É muito emocionante. Cada pisada é uma emoção. Eu já dirigi Porsche novo e não é tão emocionante galera. Muito legal. Muito legal. É muito legal esse negócio. Você vê a roda, cara. É muito divertido. Até virei a câmera aqui para ver se vocês me enxergam um pouco. Galera, que experiência louca. Que negócio legal. É muito forte. É muito forte. E é muito gostoso. A sensação é maravilhosa galera. Muito vento na cara. É muito divertido. É uma baita de uma experiência. Se você tiver a oportunidade de dirigir um. Dirija. Socadinho no chão. Muito legal. E esse foi o Ford Hot Rod. Aqui inspirado no modelo T 1929. Um carro espetacular. Simplesmente uma das melhores experiências que eu já tive. Dirigindo o carro. Você gostou do vídeo? Deixa aí um curtir. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. E o link para o anúncio dele está aí na descrição. Valeu.